SWAT Segurança apresenta Polícia 190 Oi, aqui ó, encosta aqui ó, tudinho aqui ó Ali ó, naquela parede lá, ó, todo mundo pra lá, todo mundo pra cá, vem, vem, vem Tá correndo por quê, meu guerreiro? Aquele cara tá correndo por quê? Lá pra parede, lá pra parede, tudinho lá pra parede, todo mundo Vamos lá pra parede, vai pra lá Ei, é pra lá, ó Quando falar mão na cabeça, é mão na cabeça É rápido, não é desfilado não, deixa eu ligar mais cima Pode ir, fazia Abre mais a perna, abre mais, abre mais Mão na cabeça Não É o mais estirido esse aí com a camisa da Argentina Tá Fumando maconha Quando a gente vê o cara gaiado assim, porque ele fumou maconha Aí como é que disse que a maconha vai lá pra... Que ele tá ganhado Tá atendido? Renanamente, né? Tô ganhando muito Cruza os dedos, cruza os dedos Não é pra dormir não, é pra ser abordado Pra dar relogamento Cansado Cansado, é? Tomou maconha também? Não Tocou, é o único Peguei um troféu, não tomou maconha hoje Ainda não? É o usuário? Não É o usuário? Não É o usuário? Vamo embora com a filha Vamo embora com a filha Vamo embora com a filha Pega a perna pra trás E o senhor tomou também? Não É o usuário? Tô aqui no pulmão então Tem dinheiro não pra comprar? Não Claro Esse aqui ele merece um tratamento especial Abre mais Porque ele é mais utilizo Abre mais Tu coloca tua mão na cintura Antes que pegue um policial mais nervoso Aí pode dar... Tá problema pra tu, não pode não? Cadê tua identidade? Cadê tua identidade? Cadê tua identidade? Cadê tua identidade Pessoal, vira de frente 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 Quantos anos tu tem, menina? Junta 16 Vamos pra trás E já foi uma maconha Junta mais Vira de frente Qual que é essa tatuagem de maconha na costa aí? Hum Hã? É porque eu fiz uma vez aí Eu fui fazer Aí eu fui fazer outra coisa Ele pegou e fez daqui Junta mais Junta mais Um lado do outro Vai, vai Ó Dois minutos pra subir todo mundo daqui Primeiro porque Primeiro porque Vocês estão botando risco É a vida das pessoas Das pessoas lá Que dá pra vocês estarem aqui É pra estar em quarentena dentro de casa Some Dois minutos pra subir daqui Some, 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 some Some Suar Segurança apresentou Polícia 190